Olá, tudo bem? Eu sou a Karina Covince e nós estamos aqui no Acesso à Infinitude. E eu sou a Devani Gomes e hoje nós viemos aqui para te fazer um convite. Nós estaremos participando da Semana de Cerebração de Santa Sara na Pax. Isso que será no dia 24, das 13 às 16 e no dia 27, das 9 às 16, nós estaremos fazendo leitura de campo energético e limpeza do bloqueio, usando a técnica Theta Healing. Então, se você quer conhecer, se você quer saber mais, se você quer passar por essa experiência, vai até a Pax, no dia 24 e 27 de maio. A Pax fica na Avenida Brasilemi, 1373. A gente vai ter vários outros profissionais. A gente vai estar fazendo um atendimento de 20 minutos, vai ser pequeno o atendimento, mas com certeza vai dar para você sentir como que é a técnica, né? Para você que não conhece e tem curiosidade, é a oportunidade de você vir nos conhecer e conhecer a técnica. Exatamente. Então, se você quer passar por essa experiência, vai até a Pax, no dia 24 e 27 de maio. Vão ter vários profissionais que vão oferecer o seu trabalho, com toda dedicação, amor, carinho para você. Então, você vai poder passar com vários profissionais, né? São sessões curtas, com valor super simbólico, né? Celebrando a Semana da Santa Saracali. Então, vai até a Pax, faz essa experiência, né? E a gente vai estar esperando você lá, hein? Exatamente, a gente espera você lá. Então, dia 24 e 27 de maio, na Pax, na Avenida Brasilemi, 1373. A gente espera por você. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus